Música Adeus meu chão de Goiás, adeus o meu chão goiano Vou embora dessa terra, mas eu acabo voltando Só você meu chão goiano, você muito me satisfaz Ai, 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 bebeu e sento distante, não esqueço de Goiás Música Vou embora dessa terra, vou deixar meu chão querido Vou deixar meu povo amigo, com quem eu tenho vindo Vou partir para bem longe, em lugar desconhecido Ai, 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 distante do meu Goiás, vou dar suspeiro do rio Música Ai, 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 adeus meu chão de Goiás, adeus terra gloriosa Ora, a viola sentida encostada no meu peito Quem quer bem não faz assim, quem quer bem tem outro jeito Música 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 Música